A pergunta aqui é se aquele documento estava no processo e foi, portanto, analisado. William, só assim, só para ajudar-me, o que o senhor relato está perguntando é se esse aqui que nós temos cópia é esse aqui. Sim, é esse aí. É o que eu disponibilizei. Então, o analisado foi isso. O que eu disponibilizei. Perfeito. E mais duas outras versões. Só para ficar claro, o documento que está disponibilizado para as senhoras senadoras e os senhores senadores, aqui, que está sendo perguntado pelo relator Renan Calheiros, é o que foi analisado pelo William e pela Divisão Técnica do Ministério da Saúde. É isso, William? Exatamente. Então, senhor presidente, como consequência disso, eu peço a imediata convocação do ministro Onyx Lorenzo para essa comissão, para que ele venha depor sobre um crime de falsidade, ao exibir perante a nação, para confundir a investigação dessa comissão parlamentar de inquérito, um documento que sequer existe. Falso. Portanto, a sua presença nessa comissão é importantíssima. Será apreciado na próxima sessão deliberativa. Muito obrigado, presidente.